Isso é maldição! E estes homens de Deus consideravam isso um galardão de Deus, um prêmio de Deus, o poder sofrer pela causa do irmão inverno. Tópico 3, Paulo envia para Afrodito. Filipenses 2, 20, relata o desejo de Paulo em mandar alguém para cuidar dos assuntos da igreja em Filipes. O pensamento inicial era enviar Timóteo, pois é para Afrodito adoecer, vindo quase a falecer. Deus, porém, teve misericórdia desse obreiro e o curou, dando ao apóstolo a oportunidade de enviá-lo à igreja em Filipes. Afrodito possui condições morais e emocionais para tratar os problemas daquela igreja. Por isso, o apóstolo pede aos filipenses que o recebam em Cristo, honrando-o como obreiro fiel, que os obreiros cuidem da igreja de Cristo com amor e zelo, e que os membros do corpo do Senhor reconheçam a maturidade, a fidelidade e a responsabilidade dos obreiros que Deus dá à igreja. Então, a intenção de Paulo era mandar só Timóteo. Mas Timóteo era requisitado também por outras cidades, e Paulo queria também enviá-lo a outras cidades. Não sabia o que fazer agora. Ele precisava de outra pessoa. E aí que entra, então, a providência de Deus. Deus proveu Epafrodito, que ficou ali sendo treinado por Paulo, e agora estava pronto, além de ter sido curado por Deus agora, porque estava pronto, ele agora, treinado, poderia assumir essa posição de ir para a igreja de Filipos e assumir ali a liderança, para que Timóteo pudesse ser liberado para ir à outra parte. Tanto é que nós vamos ver que Timóteo, mais à frente, está na cidade de Éfeso, dirigindo a igreja em Éfeso. Então, Epafrodito é apresentado por Paulo à igreja de Filipos, em sua carta, e apresentado como obreiro fiel, e pede aos filipenses que o recebam como um homem de Deus, enviado por Deus para ajudá-los. Então, Paulo diz à igreja que eles deveriam reconhecer Epafrodito como esse homem de Deus, fiel a Deus, treinado, educado, para fazer a obra de Deus ali entre eles, para estar ali liderando-os a partir daquele momento, como se fosse o próprio Paulo. Conclusão, a igreja pertence a Cristo e nós, os obreiros, somos os servidores dessa grande comunidade espalhada por Deus pela face da terra. Que ouçamos o conselho do apóstolo Pedro e venhamos a apacentar o rebanho de Deus, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpo e ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio e soberança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. Então, aqui o conselho de Pedro, a orientação de Pedro é que os obreiros do Senhor, os líderes da igreja, eles possam, então, servir a igreja. Que eles possam cuidar da igreja. Cuidar como? Como um pai cuida de seus filhos. E esse trabalho deve ser feito, não forçosamente, mas voluntariamente. Então, com desejo de servir. Buscando o galardão no céu e não na terra. E diz bem claro, não por torpe ganância, ou seja, por desejo de enriquecimento. Então, aqui, não é uma ganância boa, é uma ganância ruim. Diz de ânimo pronto. Ânimo pronto. Está sempre animado na obra do Senhor. Sempre alegre fazendo a obra de Deus. Sempre transmitindo ao povo de Deus essa alegria, essa vontade, esse desejo de fazer a obra de Deus. Essa força que vem de Deus. E ele diz, não como tendo domínio sobre as coisas de Deus. Veja bem. Não pensando que a igreja é sua. Não pensando que você é o proprietário. O obreiro está ali para servir. E não para ser servido. Então, ele vai ser exemplo para o rebanho. Exemplo de humildade. De mansidão. Exemplo de homem sofredor. Exemplo de homem que jejua muito. Que ora muito. Que estuda muito a palavra de Deus. Aqui na Bíblia não vai nunca dar exemplo de riqueza. Exemplo de homem que se vive das diversões. Dos prazeres. Nada disso. Esse não é exemplo que deve ser dado. Cremos que dá tempo ainda de consertar a situação. Dá tempo de mudar a situação pela qual a igreja brasileira está passando. Dá tempo. Vamos orar por isso. Vamos pedir a Deus isso. Vamos trabalhar para que isso aconteça. Se daqui para frente, homens cheios do Espírito Santo assumirem a liderança da igreja, isso pode ser mudado. Vamos então, todos nós que podemos, vamos fazer isso, vamos começar a orar mais, a jejuar mais, a estudarmos mais a palavra de Deus, a buscarmos pregar com a integridade a palavra de Deus, buscando o galardão lá em cima, e não aqui embaixo. Vamos orar nesse momento. Se você que está nos assistindo, nos ouvindo, a deseja agora aceitar Jesus como Senhor e Salvador, faça-o agora. Se você deseja fazer uma reconciliação, se Deus falou agora ao seu coração e você estava em uma situação contrária ao verdadeiro ensino da palavra de Deus e você deseja começar daqui para frente, no rumo certo, vamos orar agora juntos. Se você está enfermo, está doente, receba agora a cura em nome de Jesus. Vamos orar. Pai querido, em nome de Jesus, abençoa Senhor essas vidas agora, restaura totalmente Senhor esses ministérios, recebe por filho Senhor aqueles que se chegam a Ti agora arrependidos pelos seus pecados. Em nome de Jesus, O Senhor é aquele que recebe por filho a todo aquele que arrependido confessa os seus pecados e se arrepende. Pai, o Senhor é aquele que renova os ministérios, que capacita os ministérios para fazer a Tua obra. Em nome de Jesus, eu te peço, Senhor, ajuda agora aqueles que se chegam a Ti, que desejam realmente fazer o grande trabalho para Ti, buscando sempre o galardão no céu e não aqui na terra. Ó Pai, em nome de Jesus, o ministro sobre essas vidas, a cura agora, em nome de Jesus, toda a enfermidade, solta agora essas vidas, em nome de Jesus. Venciou com a Tua mão sanadora, vem com a Tua mão poderosa sobre essas vidas, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Comunicamos ainda aos irmãos que ainda temos agenda no mês 10 e no mês 12. Vamos ao nosso questionário da lição 6. Dentro do textual, vamos ver aí a primeira pergunta que é para completar. Espero, porém, no Senhor Jesus, mandar-vos, Timóteo, o mais breve possível, a fim de que eu me sinta animado, também tendo conhecimento da vossa situação. Filipenses 2, 19. Dentro da verdade prática, a segunda pergunta para completar também. Os obreiros do Senhor devem estar conscientes quanto a sua responsabilidade no santo ministério. Dentro agora da primeira parte, a preocupação de Paulo com a igreja. Pergunta número 3. Paulo era um líder comprometido com o pastorado? Paulo tinha um coração amoroso, apesar de encarcerado, ansiável por notícias dos irmãos da fé. O apóstolo temia que a igreja filipense ficasse exposta aos lobos devoradores, que se aproveitam da vulnerabilidade e da fragilidade das ovelhas, a fim de devorá-las. Paulo se preocupava com a segurança espiritual do rebanho de Filipos e esforçava-se ao máximo para atendê-lo. Pergunta número 4. Como era Paulo como mentor de novos obreiros? O apóstolo apresenta dois obreiros especiais para auxiliar a igreja de Filipos. Primeiramente, Paulo envia Timóteo dando testemunho de que ele era um obreiro qualificado para ouvir e atender as necessidades espirituais da igreja. Em seguida, o apóstolo valoriza um obreiro da própria igreja filipense, Epafrodito. Este gozava de total confiança de Paulo, pois preservava na pureza do evangelho recebido. O apóstolo Paulo ainda destaca a integridade desses dois servos de Deus contra a valeza dos falsos obreiros, que não zelavam pela causa de Cristo, mas se dedicavam apenas a seus próprios interesses. Pergunta número 5. Paulo era um líder que amava a igreja? Ao longo de toda a carta aos filipenses, percebemos que a relação do apóstolo Paulo para com esta igreja era estabelecida em Anopo. Não era uma relação comercial, pois o apóstolo não tratava a igreja como um negócio. Ele não era um gerente, muito menos um patrão. A melhor figura que Paulo pode ser comparada em seu comportamento em relação à igreja é a de um pai que ama seus filhos gerados na fé de Cristo. Todas as palavras do apóstolo, animoestações, exotações e deprecações, demonstram um profundo amor para com a igreja de Filipos. Precisamos de obreiros que amam a igreja do Senhor. Esta é constituída por pessoas necessitadas, carentes, mas sobretudo desejosas de serem amadas pelos representantes da igreja. Segundo Timóteo 2, de 1 a 26. Parte 2. O envio de Timóteo a Filipos. Capítulo 2, versículo 19 a 24. Pergunta número 6. Qual o testemunho que Paulo dá de Timóteo? O envio de Timóteo a Filipos tinha a finalidade de fortalecer a liderança local e, consequentemente, todo o corpo de Cristo. Além de enviar notícias suas à igreja, Paulo também esperava consolar o seu coração com boas informações acerca daquela comunidade de fé. Assim como Timóteo era uma pessoa de sua inteira confiança, considerado pelo apóstolo como um filho, 1 Timóteo 1, 2, trata-se da pessoa indicada para ir a Filipos, pois sua palavra à igreja seria íntegra, leal e no temor de Deus. Paulo estava seguro de que o jovem Timóteo teria a mesma atitude que ele, ou seja, além de ensinar amorosa e abenegadamente, pregaria o Evangelho com total comprometimento a Cristo. Qual o modelo paulino de liderança? Timóteo, Epafrodito e Típio foram obreiros sob a liderança de Paulo. Eles aprenderam que o exercício do Santo Ministério é delineado pela dedicação, humildade, disposição e amor pela obra de Deus. Qualquer obreiro que queira honrar o Senhor e sua igreja precisa levar em conta os sofrimentos enfrentados pelo corpo de Cristo na esperança de ser galardoado por Deus. Nessa perspectiva, o principal instinto de Paulo aos seus liderados era que o líder é o servidor da igreja. O apóstolo aprendera com Jesus que o líder cristão deve servir a igreja e jamais servir-se dela. Mateus 20, 28 Quais as qualidades de Timóteo? Capítulo 2, 20 e 22 Timóteo aprendeu muito com Paulo em relação à finalidade da liderança. Ele se solidarizou com o apóstolo e disposto a cuidar dos interesses dos filipenses como um autêntico líder. Paulo declarou aos filipenses que Timóteo, além de um caráter aprovado, estava devidamente preparado para exercer a liderança, pois tinha uma disposição de servir ao Senhor e à igreja. Todo líder cristão precisa desenvolver uma empatia com a igreja, tornando-se um marco referencial para toda a comunidade de fé. 1 Timóteo 4, 6 a 16 Parte 3 Epafrodito, um obreiro dedicado Capítulo 2, 25 a 30 Pergunta número 9 Epafrodito era um mensageiro de confiança? Qual a sua função atual junto a Paulo? Epafrodito era grego, um obreiro local exemplar e de caráter ilibato. O apóstolo Paulo o elogia como um grande cooperador e companheiro dos combates. Sua tarefa inicial era a de ajudar o apóstolo enquanto ele estivesse preso, animando-o e fortalecendo-o com boas notícias dos crentes filipenses. Epafrodito também foi encarregado de levar a Paulo uma ajuda financeira da parte da igreja de Filipos, objetivando custear as despesas da prisão domiciliar do apóstolo. Pergunta número 10 Epafrodito era um verdadeiro missionário? Epafrodito não levou apenas boas notícias para o apóstolo, mas também propagou o evangelho nas adjacências da cidade de Filipos. Em outras palavras, Epafrodito era um autêntico missionário. A semelhança de Silvano e Timóteo, 1 Testaronicenses 1, 1 de 1 a 7, bem como Barnabé, Tito, Áquila e Priscila, ele entendia que, se o alvo era para ir ao evangelho, até mesmo os sofrimentos por causa do nome de Jesus faziam parte de seu galadão. Pergunta número 11 Para onde Paulo envia Epafrodito e por quê? Então Filipenses 2, 20 relata o desejo de Paulo em mandar alguém para cuidar dos assuntos da igreja em Filipos. O pensamento inicial era enviar Timóteo, pois Epafrodito adoeceria, vindo quase a falecer. Deus, porém, teve misericórdia desse obreiro e o curou, dando ao apóstolo a oportunidade de enviá-lo à igreja em Filipos. Epafrodito possuía condições morais e emocionais para tratar dos problemas daquela igreja. Por isso o apóstolo pede aos Filipenses que o receba em Cristo, honrando-o como obreiro fiel. Pergunta número 12 De que maneira os obreiros devem cuidar da igreja de Cristo e como devem ser correspondidos? Então, com amor e zero. Que os membros do corpo do Senhor reconheçam a autoridade, a fidelidade e a responsabilidade dos obreiros que Deus dá à igreja. Epafrodito 13, 17 Dentro agora da conclusão, pergunta número 13 para completar. A igreja pertence a Cristo e os obreiros somos os servidores desta grande comunidade espalhada por Deus pela face da terra. Que ouçamos o conselho do apóstolo Pedro e venhamos a apacentar o rebanho de Deus, tendo cuidado dele, não por força, mas voluntariamente, nem por torpe e ganância, mas de ânimo pronto, nem como tendo domínio e soberança de Deus, mas servindo de exemplo ao rebanho. 1 Pedro 5, 2 e 3 Glória a Deus, aleluia. 1 Pedro 5, 2 e 3